Ele não lembra do passado, nem mesmo do seu verdadeiro nome. Tudo o que ele sabe é que é chamado de Draco Slayer e que precisa deter o mal de nome Dracoverlord. Vector, o Dracoverlord, conquistou o mundo com seu exército de Dracodemônios. Ele usou a alquimia dragão para transformar toda a vida em seus acéclas terríveis. Essas criaturas ficaram conhecidas como Amorphage. Amorphage, ganância, inveja, gula, luxúria, preguiça, ira, orgulho e Amorphage, goliath, a vaidade. Eles representam os pecados capitais ou mortais, esses que levam terror para os mundos sob o comando do seu lorde. E nesse momento os Amorphage estão em um mundo de seres místicos capazes de usar magia do vento. Eles são conhecidos como os Majespecter, Majespecter Gato, Nekomata, o Corvo, Yata, a Raposa, Kyuubi, o Guaxinim, Bumbuku, o Sapo, Ogama e, por último, Majespecter Unicórnio, Kirin. Eles estão em uma intensa batalha contra os Amorphage. Mesmo poderosos, eles não conseguem deter os monstros. Esses demônios são mais resistentes do que parece. É como se eles não se importassem com a própria vida. Eis que o céu brilhou e por um instante a batalha parou. Luster Pendulo, o Draco Slayer, desceu para o campo de batalha, dizendo que veio ajudar a destruir os Dracos Demônios. Essa era a sua missão. O Slayer pediu a ajuda de Kirin, dizendo que se os dois se unissem, eles poderiam fazer as criaturas recuarem. Usando uma magia nunca antes vista nesse mundo, a magia Exceed, os dois se tornaram Magester Paladin, o Draco Slayer Ascendente. O ser poderoso conseguiu livrar esse mundo da ameaça dos Amorphage. No entanto, os monstros estavam atacando outros mundos e o herói precisava partir imediatamente. Os Magias Specter agradeceram e disseram que não iam esquecer. Eles estavam em dívida com o Draco Slayer. Em um mundo onde vivem guerreiros baseados em armas, os Ignites continuam sua vida sem saber do mal que se aproxima. São eles Ignite Cavalier, Paladin, Crusader, Galante, Squar, Templar, Veteran, Lancer, Champion e Ignite Margrave. Por ser a única mulher do grupo, Cavalier é constantemente galanteada pelos seus companheiros. Como o mais velho, Veteran tenta impedir a jovem de matar seus próprios amigos, enquanto os outros parecem despreocupados com a atitude dela. E ainda por cima, Paladin parece ficar cego de amor ao ser atacada por sua amada. No entanto, seu dia comum acaba por aí. Os Draco Demônios chegaram com um ataque inesperado, só que os Ignites têm um ótimo tempo de reação, contra-atacando imediatamente. Porém, como aconteceu com os Magias Specter, os Amorphade não pararam nem quando foram mutilados. E antes de uma crise maior, ele apareceu mais uma vez. Luster Pendulo diz que pode livrar esse mundo das criaturas, porém, ele precisaria da força dos guerreiros emprestada. Sem escolha, os Ignites dão seus poderes para o Draco Slayer, e junto da armadura de Margrave, ele usa magia Sincro para se transformar em Ignister Prominence, o Draco Slayer Explosivo. E assim, ele se livra dos demônios, salvando mais um mundo. Os Ignites agradecem e dizem que algum dia eles irão retribuir. O mundo dos Dinomists é habitado por máquinas aquáticas com aparência de dinossauros. Dinomist Ankylos, Brachion, Ceratops, Pteran, Hex, Spinos, Stegossauro e Dinomist Plésios. Eles partem para cima dos invasores, no entanto os Dracos Demônios não param de aparecer. Eis que finalmente ele aparece. Luster Pendulo diz que veio ajudar. No entanto, precisava da força das máquinas. Plésios e Stegossauro se oferecem para ajudar. E ele usa a magia da fusão, se tornando Dinosaur Power, o Draco Slayer poderoso. E mais uma vez, ele se livra dos Asseclas de Draco Velord. E quando ele precisar, os Dinomists estarão lá para ajudá-lo. Nessa jornada, Luster Pendulo despertou seus poderes de invocações. Ele ficou mais poderoso, se tornando Master Pendulo. Fragmentos da sua memória voltaram e agora o herói sabe onde o Draco Velord está escondido. Assim, ele vai atrás do seu arco inimigo. Master Pendulo chega até o castelo do seu nêmesis e fica frente a frente com ele. Vector Pendulo, o Draco Velord. Ele fica surpreso pelo Draco Slayer ter chegado tão longe e viu que ele estava mais poderoso. No entanto, Vector também tinha algo novo para mostrar. O vilão se transforma em Lector Pendulo. E o Draco Velord não está sozinho. Ele ordena que seus Amorphish ataquem o Draco Slayer. Mesmo em desvantagem, Master Pendulo parecia iluminado por uma força maior. E ele percebeu que a Alquimia Dragão vinha do cajado do seu inimigo. Ele atacou o artefato e os raios de Alquimia Dragão tomaram conta da sala, atingindo Lector. E isso fez com que seu corpo se unisse com o do Amorphish Goliath. Ele se tornou um ser terrível de puro pecado. Amorphictor Pain. O Draco Velord da imaginação. Assim, a batalha final se inicia. Master Pendulo vs Amorphictor Pain. A batalha colossal que fez tremer o mundo inteiro. Que será lembrada por muitas eras. Porém, existe um vencedor. Master Pendulo vai além dos seus limites. E libera um grande poder oculto. Se transformando em Master Piss. O verdadeiro Draco Slayer. E assim, o mestre da paz vence o Draco Velord. Antes de morrer, seu inimigo dá uma risada e diz. Você finalmente me venceu. Mas me diga, como você vai lidar com aquilo sem mim? Eu queria estar aqui para ver a sua queda. Após ouvir as últimas palavras do seu inimigo, Master Piss recupera um pouco mais da sua memória. Ele sabe que dessa vez, o multiverso está em perigo. Pois aquilo são seres com poderes infernais. Seres vindos da escuridão. São os verdadeiros reis. Os Worms se levantaram. Os seres que se consideram os verdadeiros donos do multiverso. Os True King apareceram para dominar a todos. True King Agrimazu, o voraz. True King Barastus, o fundurador. E True King Litosajin, o desastre. Cada True King foi para uma dimensão que cabe a Master Piss a ajudar as tribos dessas dimensões a atingirem o máximo do seu potencial. Em uma dimensão onde predomina a magia da fusão, habitam seres psíquicos que dominam o fogo e o metal. Eles inventam veículos que são usados em suas explorações e batalhas. Eles são os Metal Foes. Metal Foes, Gold Driver, Sylvert, Steel M, Volflame e Metal Foes Bismo Gear. Eles estão sendo atacados pelo True King Agrimazu e estão sendo totalmente derrotados, sem encontrar nenhum jeito para deter a grandiosa criatura. Eis que uma intensa luz surge no céu. Essa luz é de Master Piss. Ele diz que existe um poder predominante nessa dimensão e ilumina os veículos dos Metal Foes. E desperta a capacidade deles de se fundirem. Eles se fundem com suas máquinas, tornando novos seres. Metal Foes, Adamant. Orishalk, Mitrilion, Crystal Knight e o poderoso Full Metal Foes Alkast. Com os novos poderes em um ataque combinado, eles conseguem expulsar Agnimazu da sua dimensão. Em uma dimensão onde prevalece a energia sincro, existem máquinas aquáticas baseadas em minerais. Eles são os Crystron. Crystron, Quan. Rion. Rosenix. Smigia. Sulfenir. Tisvern. Pracyotli. E Crystron, Citri. Eles estão enfrentando o True King para Astros. E eles sabem que não pode vencer o Irme do Oceano. Eis que ele ilumina o céu mais uma vez. E Master Piss diz para os Crystron não desistirem. Pois eles ainda não atingiram o máximo do seu potencial. Ele desperta a energia sincro das máquinas. E elas sincronizam para se tornarem seres magníficos. Crystron. Ametrix. Fuenix. Quandanx. E depois o maravilhoso Crystron. Quaryongandrax. As poderosas máquinas avançam para derrotar Barastros e expulsam a criatura daquela dimensão. Eles já dominam a magia predominante nessa dimensão. As 12 bestas baseadas no zodíaco chinês. Eles são os Zodíacs. Mesmo dominando a magia Exit, eles vão precisar mais do que isso para derrotar o Senhor dos Desastres, Litosajin. E é por isso que Master Piss está nessa dimensão. Ele manda para cada uma das 12 bestas, luvas sagradas que darão maior controle dos seus poderes e de suas armas. Eles avançam para cima do Druking cheios de vontade e iniciam um combo destrutivo que derrota facilmente Litosajin, que é obrigado a fugir daquela dimensão. Depois de ajudar as tribos pelas dimensões, Master Piss recupera um pouco mais da sua memória. Agora ele sabe quem é a verdadeira ameaça e parte para combatê-la. Após serem derrotados, os três Druking se unem para destruir a força que separa as dimensões. Quebrando o espaço, eles abrem as portas para o mais poderoso Druking, Vicarius Filitei, o substituto do Filho de Deus, VFD, a besta. Ao sentir o grandioso poder do Druking de todas as calamidades, Master Piss pede o apoio daqueles que ele ajudou recentemente. O futuro do multiverso dependia disso e cada tribo escolhe um membro para ajudar o Dru Draco Slayer. Dos Odix, o escolhido é Hatpear. Dos Metal Foes, o escolhido é Steel Rain. E dos Crystron, o escolhido é Quan. Junto, eles transferem seus poderes para Master Piss, que brilha intensamente. Esse que abre um portal e invoca um novo ser usando essa energia. Ele representa as três tribos, com características de cada uma delas. Metal Tron 12, o Dru Draco Combatente. Esse ser divino consegue lidar com Barastros, Ágrima Azul e Litosagin. Mas ainda tem o maior mal desse mundo, VFD, a besta. Nem mesmo o representante mais poderoso das tribos pode salvar as dimensões da destruição. Enquanto Metal Tron 12 tentava sobreviver aos ataques de VFD, os outros True King foram para cima de Master Piss, que estava exausto depois da invocação e não conseguia se mover. E naquele momento, ele pensou, esse é o fim. Eu falhei na minha missão. Me perdoe, mãe. Eu não poderei salvar essa realidade. E nesse momento de crise, as nuvens escuras sumiram do céu. Um brilho intenso tomou conta de todos os universos. Essa luz anunciava a chegada de uma Irm, a divindade do amor. Marianne, a True Dracophenex. Enquanto VFD só buscava destruição, Marianne só busca proteger a vida. E é por isso que ela está aqui, para pôr um fim na destruição causada pela besta. Ela ilumina Master Piss e começa a curar suas feridas. Dizendo que era hora de chamar aqueles que ele ajudou durante sua jornada. Eles disseram que algum dia iriam retribuir. E esse dia é hoje. É agora. Um portal se abre e dele atravessa os discípulos que representam cada uma das tribos salvas pelo Draco Slayer. Representando os Majespector, Majestai Maiden, True Draco Caster. Representando os Ignites, Ignis Hit. O True Draco Guerreiro. Representando os Dinomist, Dinomite Knight. True Draco Lutador. E aqueles que se livraram do sofrimento da Alquimia Dragão. Agora, como retribuição, representando os amorfeios Dreyath III, o general da True Draco Cavalaria. Os discípulos defenderam Master Piss e de todos os ataques inimigos. Enquanto Marianne terminava de curá-lo. Ela devolve sua verdadeira forma. Naquele momento surgiu uma divindade carregando o emblema da deusa no escudo. Empunhando sua espada sagrada, ele finalmente recupera suas memórias. Ele é o Mestre da Paz. O ser de compreensão. O esperado por todos. Aquele que foi criado para tirar o pecado do mundo. E colocar um fim na escuridão causada pela besta. Master Piss, True Draco Slayer King. Ele vai para cima de VFD. Metal Tron 12 segue seu Mestre da Paz. E juntos, eles começam a batalha final. Na colisão, uma explosão é sentida por todo o multiverso. E uma luz se espalha por todas as dimensões. Naquele momento, ninguém pôde ver quem venceu a batalha. Se é que a batalha terminou. No entanto, todos os True Draco e True King sumiram. O espaço que separava as dimensões foi quebrado. Fendas se abriram revelando mundos diferentes. E agora, só o tempo dirá as consequências dessa guerra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho para ser feito. Agora eu conto com sua ajuda para deixar o seu gostei. Compartilhar com seus amigos e grupos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho. Obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos.